É, o problema é que a Bluestar é uma empresa onde as marcas vão, assim, não sei se é muito forte dizer isso, mas vão praticamente para morrer. Bem-vindos ao Most News, apresentado pela Vans. Levando o surf de borda para outro patamar, que nesses manos aí no bate-volta. Literalmente, nessas imagens, velho. Bom, a frase a gente pegou do comentário do Luiz Coruja, né? Na conta de Instagram Prego do Dia, cara, adora essa conta. E, velho, ela traz essa imagem inspiradora aí, né? Das pranchas amarradas de lado. É, galera, o verão tá aí, né, Maia? Agora a gente vai... A gente tem que se preparar para ver mais cenas como essa aí pelos litorais do Brasil afora, né? É isso. Enquanto a gente não lança um tutorial de como amarrar a prancha no teste do carro, vamos à Onda da Semana. Isso aí, a onda mais votada pelo público da Mostra essa semana foi esse aéreo histórico da Sierra Care, né? Histórico porque já estão falando muita gente que foi o maior aéreo já completado por uma mulher. Quero até ver o que a Maíra comenta sobre isso. Eu não me lembro de ver um mais alto, mas talvez a altura não foi o que mais impressionou, mas a rotação e como ela pousou. E, cara, a Sierra tem só 16 anos, né? Filha do Josh Carey, que antes de entrar no tour, não sei se tem muita gente que se lembra, era um especialista em aéreos, né? E com esse aéreo aí, a Sierra ganhou o Stab High, que é um campeonato apenas de aéreos promovido pelo site Stab, né? Ex-revista Stab. E essa edição rolou lá na Indonésia, em Lake Peak. E, cara, quando a Sierra mandou essa, a galera já começou a falar, não precisa nem... já ganhou, já ganhou. E, realmente, foi um negócio incrível, né? A maneira como ela manda e como ela completa, né, cara? Cara, foi realmente impressionante. Não tinha como não ser essa onda da semana. O que eu achei mais impressionante, assim, foi a naturalidade, né? Porque, além dele ser muito alto, a rotação ser bizarra, uma naturalidade, assim, uma forma de pousar muito tranquila e mostrou toda a segurança, como ele está no pé. E, realmente, história, como você falou, né, Steven? Ver um aéreo desse sendo completado por uma mulher. E eu acho que isso, assim, é só o começo. A mulherada está, realmente, elevando muito o nível e, com certeza, puxando aí a evolução do surf feminino. Nossa, total. Essa geração da Sierra é outra coisa, né, cara? E o legal de ver esse campeonato, né, do Stab High, é que eles têm as mulheres e os homens. E as meninas competem, meu, realmente, se tacando, se jogando pro ar. E foi muito legal ver o Josh Carey, cara. Ele desceu uma lágrima, assim, na hora que anunciaram a filha dele. Ele ficou com lágrimas nos olhos, todo orgulhoso, assim, né? Na filha ganhar um campeonato de aéreo. Porque, não sei se você se lembra, bom, você certamente se lembra, mas quando ela era bem menorzinha, o Josh vivia postando vídeo de levando ela pras pistas de skate, levando ela pra surfar. E agora tá aí ela liderando a evolução do surf feminino, cara. E é um sinal, né, dessa mudança que a gente vem falando, né, Maíra? Que tá chegando e acho que vai ser bem claro agora em 2023, com a Molly Piclon, com a Kate Simmers, essas meninas entrando no WT, que são da mesma geração, um pouco mais velhas que a Sierra, mas dessa geração feminina que o aéreo já virou uma coisa comum no repertório delas, né? Com certeza, Steve. E você falou dessa coisa dele levar ela nas pistas de skate, a gente tem que lembrar também o quanto que a Sierra frequentou as piscinas de surf, né? E eu acho que isso também colabora muito pra esse arsenal aéreo dela. Enfim, a gente tá louco pra ver essa mulherada quebrar tanto no freesurf como nas competições. Legal que você falou disso, Maíra, antes da gente entrar na próxima notícia. Achei bem interessante. A gente fala da evolução do surf feminino, mas as piscinas realmente têm um papel nisso, né, cara? O melhor clipe de aéreo da Molly Piclon é na piscina de Waco. Da Erin Brooks também tem um vídeo que ela manda, acho que, sete aéreos diferentes na piscina. Então, louco o papel da piscina teve na evolução dos aéreos, não só das meninas, mas como dessa molecada mais jovem, né, cara? O filho do Shane Dora é um exemplo. O repertório de aéreo do moleque com 16 anos é uma coisa que, se ele não tivesse a piscina, dificilmente ele estaria tão bom nos aéreos, né? Bom, é isso aí. E antes da gente falar do Pipe Masters, que começa daqui a duas semanas, mais ou menos, vamos à notícia nada positiva, de mercado. Cerca de 60 funcionários da Board Riders foram demitidos. A empresa que é dona da Quicksilver e Bilabong e Ruka. Eles foram demitidos, assim, de maneira um pouco inesperada, essa semana, lá na filial australiana da empresa. E a gente já viu isso se repetir algumas vezes, né, Steven, nos últimos anos. Uma leva de gente da indústria, assim, no olho da rua. É sempre chato, né, dar uma notícia dessas. E a gente, isso aconteceu, a gente deduz, né, por conta das negociações de venda da Board Riders Inc., né? A dona da Board Riders, é muita empresa dona de empresa aí, né? Mas, assim, a dona da Board Riders é dona da Bila, da Ruka e da Quicks. A dona da Board Riders é a Oak Tree. Já anunciou que quer vender essas empresas e eles devem estar enxugando os gastos, né, os custos, para acelerar essa venda. E uma das candidatas a comprar a Board Riders é a Bluestar, que hoje é dona da Harley. Ou seja, se a Bluestar concretizar essa compra, ela pode se tornar a grande gigante de surfwear, né, a maior player do mercado, porque ela vai ter a Quicks, a Bila, a Ruka e a Harley, todas sob o seu comando, né? É, o problema é que a Bluestar é uma empresa onde as marcas vão, assim, não sei se é muito forte dizer isso, mas vão praticamente para morrer. É uma empresa que compra as marcas e acaba prostituindo elas ao máximo até que a marca morra, né? Então, ou até vire só uma lembrança do passado. Então, é bem complicado, Steven. Exatamente, é isso que a Bluestar faz, né? Ela pega empresas que estão um pouco de dificuldade, mas que tem um nome grande, compra e fala, agora vamos pegar esse nome, que agora é nosso, e ela prostitui, coloca em tudo que é produto, seja gel de cabelo, pneu, o que você quiser, ela coloca o nome. A gente viu isso acontecer com a Harley, né? Lá fora, saiu creme de barbear, boia para piscina, toalha, qualquer produto que os caras conseguissem, meter um logo e vender tudo que eles podem com esse nome que eles compraram, né? Ou seja, é uma certa prostituição da marca, né? Vamos tentar ganhar o máximo de dinheiro antes dessa marca morrer. É mais ou menos isso, né, cara? É, e acaba que a marca perde identidade com isso e pelo menos dentro do nicho ela acaba morrendo, né, Steven? Então, a gente torce para que se a Bluestar comprar mesmo a Board Riders, que não seja essa a direção dada para essas marcas que são ícones do surf. Bom, mas isso só o tempo dirá. Mas as demissões em massa e as aquisições por grandes grupos, isso a gente já sabe que é um caminho sem volta. É, total, né? Esse capitalismo selvagem deixando a galera do surf aí sem emprego. Mas, enfim, vamos falar de coisas mais interessantes, né, cara? Com o novo Pipe Masters, né? Que, como você disse, Maíra, começa daqui a alguns dias. Começa mais precisamente no dia 8 de dezembro. E, cara, eu estou muito empolgado por esse evento, Maíra, porque não só pelo formato e pelo critério, né? Como a gente já falou, o formato vai ser diferente. Todo surfista vai poder surfar três baterias e depois dessas três baterias de uma hora vão ser somadas as melhores ondas e aí depois vai para o mata-mata. Ou seja, o pessoal não vai perder de cara numa bateria de 25 minutos e vai ser eliminado. Vai ter chance de realmente mostrar o que sabe. E o critério, né, que valoriza os tubos tanto quanto os aéreos e as manobras, né? Não só por tudo isso, Maíra, mas pelo perfil dos convidados também. Com certeza, porque é uma lista bem eclética, né, Steven? Como a gente já explicou aqui, serão 40 homens e 20 mulheres convidados e desses 60 atletas, metade são havaianos. E os locais foram convidados pelo seu surf e lugar de hierarquia no line-up de pipe. Ou seja, os havaianos que vão competir, eles são, na sua esmagadora maioria, surfista verdadeiramente ali de pipe. É, os chamados especialistas de pipe, né, cara? Já muitos dos convidados não são. E eu acho que é aí que a coisa fica interessante, né? Então, tem caras como o Mike February, como o Craig Anderson. O Craig Anderson não vai para o Hawaii faz sete anos. Então, ele não é um supeita de pipe, né? Matt Miola também, um cara de Maui que não surfa pipe. O Noah Dean, especialista em aéreos também. Claro que já tem uma experiência no Hawaii, mas também não é um cara que a gente fala, pô, esse é um pipe surfer, né? E a Vans, que é a dona do campeonato, que também estava envolvida com o Stab High, que a gente acabou de falar que foi vencido pela Sierra Care, deu uma vaga para os dois campeões no Pipe Masters. Ou seja, a Sierra Care e o Rasta Rob, que é um cara, um americano, que ganhou também o Stab High entre os homens. Esses dois, que são arealistas, que não têm a menor experiência em pipe, foram convidados também. Então, é óbvio que eles podem surpreender e sem a menor dúvida, vão dar uma pitada diferente para o evento, né? Porque vai tornar interessante um cara que é arealista, qual o approach que ele vai ter em pipe, né? Esse Rasta Rob que ganhou aí o Stab High entre os homens, falou que ele vai definitivamente surfar com a menor precha do evento. Pode estar oito pés, dez pés, que ele não vai surfar com uma precha maior que 6-0. Então, só aí, você já vê que o negócio vai ser super interessante, né, cara? É muito legal essa lógica que a Vans colocou, assim, de quebrar a lógica dos eventos que sempre rolaram em pipe, de só chamar a galera que manja muito de tubo e tal, e quebrar essa lógica, trazer um componente diferente para o evento. E na competição feminina, também vai ser muito legal de assistir, porque a gente viu que eles chamaram meninas como a Mona Jones, e até a Bethany Hamilton, meninas que já se provaram ali em pipe, mas também tem, como você falou, a Serra Quer, cara, que é super nova, aérea lista sinistra, e a gente vai ver como ela vai se comportar numa competição desse nível em pipe. E entre as brasileiras, a gente vai poder contar com a Tati Weston Webb, a Luana Silva e a Bela Nalu, Steven. É, a Bela, que grande oportunidade, né, cara, você ser convidado para o Pipe Masters com essa idade, e a Bela, a gente sabe, né, cara, em onda grande, ela, isso, ela, ela, tranquilamente, né, até está no DNA, né, cara. Legal também falar que a premiação vai ser 100 mil dólares, tanto para os homens quanto para as mulheres, cara, muito legal. Uma coisa que foi curiosa, eu fui rever a lista agora, a lista inicial, tinha lá, oito surfistas do WT, entre os homens, né, e aí estavam sete nomes que a gente já esperava lá, Ítalo, Medina, Kelly Slater, enfim, e estava lá Crosby Colapinto, não Griffin, Crosby, só que o Crosby não é do WT, e agora eles atualizaram a lista, o Crosby foi para uma lista de convidados não WT, e apareceu ali no nome, na lista de surfistas do WT, o nome do Felipe Toledo, que não tinha sido convidado inicialmente, né, cara. Como campeão mundial, óbvio que ele merece um convite, né, mas ele não tem aquele histórico em pipe, né, então, o nome dele surgiu agora, então não sei se ele vai ou não, e, pô, de histórias que sim, né, cara, porque é uma chance aí para o Felipe se consagrar em pipe, né, meu, e talvez calar um pouco das críticas da performance dele nesse tipo de onda, cara. É, afinal, ele tem muito surf para isso, vamos ver como vai ser, vai ser de qualquer forma muito interessante de assistir. É, não vejo a hora, cara, e lembrando que o Bilabong Pipe Pro vai ser a primeira etapa do WT, vai ser normal com os competidores de WT, com duas rodcadas, a coisa normal como a gente conhece, vai ser lá em janeiro, mas agora em dezembro, a partir do dia 8, vai ter esse diferente aí, diferentão, e vai ser bem legal de ver, a gente vai estar se equilibrando entre ver Copa e ver Pipe Masters, né, Maíra? Com certeza, e agora, essa próxima semana, a gente também vai ter a última etapa do Challenger Series, que vai classificar todos os integrantes, os 10 integrantes, né, para a elite do surf mundial, no masculino, e 5 no feminino, então vamos ver se a gente vai poder contar com outros brasileiros, a gente ainda tem João Chanca na briga, Michael Rodrigues, então vai começar a partir de amanhã, sábado, mas isso a gente traz no próximo programa. É isso aí, boa sorte aos brazucas, a gente vai estar na torcida aqui, e com isso, a gente chega ao Most Indica dessa semana. O primeiro Most Indica dessa semana é o curta The Passenger, com Miguel Blanco, o filme trata do relacionamento do Miguel com o Oceano, e foi filmado durante todo o inverno em Portugal, então vocês já podem imaginar a qualidade do surf, das ondas registradas nesse filme. Exato, a gente já falou dessa fórmula, Miguel Blanco, com ondas pesadas portuguesas, sempre rende bons frutos, então é um filme muito legal. O Segundo Indica é o Most Talks, gravado essa semana, que eu fiz com o Samuel Pupo, a gente fez uma entrevista muito legal, e o Samuel é um cara super tranquilo, super humilde, e foi muito interessante ver, falar desse ano, que ele brilhou, fez final, brilhou em pipe, rookie of the year, que acompanhou o irmão ganhar o Tiopo, e o que me surpreendeu foi que ele disse que esse ano ele foi meio que levando, ele nem se esforçou muito, mas que ano que vem ele vai ter um approach totalmente diferente, que ele já está mirando os top 5, então achei que tem umas revelações legais nessa entrevista, quem puder, vai lá no YouTube da Most e confere. Assiste que está muito legal, eu sempre adoro ouvir a família Pupo falar, eles são, o Miguel também, o Samuel, os dois tem um jeitinho calmo e tranquilo, e realmente o ano dele foi incrível, então vai lá, confere que está demais. É isso aí, e com isso chegamos ao final de mais um Most News. É isso aí, valeu galera, até semana que vem. Valeu Maíra, até semana que vem. e aí, e aí, e aí, Obrigado por assistir.